E quem já aparece aqui do meu lado para comentar esse tema é o Miguel Daúde. Daúde, de um lado a gente tem a contenção de gastos, porque é importante para honrar o teto de gastos, justamente. Agora, de outro, tem o corte, que vem em um momento difícil da economia. Como é que você vê essa questão e quais são os principais impactos? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com você. Eu estava aqui olhando as notícias, Priscila, e vi que o candidato, a terceira via, João Dória, desistiu, Priscila. Ele não vai ser mais candidato e disse que vai cuidar da sua vida empresarial. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Esse corte que o governo faz no orçamento para abrir espaço para acomodar os recursos para subsídios, do plano safra, também tem o proágua, é um seguro tão necessário, e a questão dos precatórios, o governo anunciou que faria esse corte, condicionando essas despesas. Agora, o que chama muita atenção nisso tudo, Priscila, é exatamente se vai ter ou não o aumento para os funcionários, que o presidente prometeu 5% e tem a intenção de dar um aumento diferenciado para a Polícia Federal e para os agentes carcerários. Então, é uma decisão que o governo faz, mas provavelmente ele vai deixar isso para a última hora, e essa última hora exatamente seis meses antes do término do mandato do presidente. O importante, Priscila, disso tudo, é que está se arrumando dinheiro para o plano safra, que tem que ser anunciado rapidamente, e a gente tem a curiosidade de saber se esse plano safra vai vir com mais recursos, uma vez que os custos subiram demais. E aqueles financiamentos que nós tivemos no plano anterior, evidentemente não serão suficientes, e esse plano também, Priscila, a taxa lá atrás estava 2,5%, agora a taxa Selic está 13%. Então, vamos saber como virá a taxa de juros do plano safra e qual vai ser o montante para subsidiar essa taxa. Aí está a interrogação e o que nós vamos aguardar com muita ansiedade. Priscila. Agora, Daúde, um outro assunto, né? Hoje, a gente começou hoje lá em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, que se reúne presencialmente pela primeira vez desde o começo da pandemia da Covid-19. Entre os assuntos discutidos, os impactos da pandemia e a invasão da Rússia à Ucrânia. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai estar por lá para tentar atrair investimentos estrangeiros e destacar a participação brasileira nas áreas de segurança energética e alimentar. A missão do Guedes não vai ser fácil, né, Daúde? É, exatamente. É uma missão difícil, né? Mesmo porque ele não vai levar nenhum projeto, né, Priscila? Você falar para investidor no gogó, ele é muito bom de gogó, né? Mas não sei se os investidores vão entrar no Brasil. Eu acho que é o Brasil, sem dúvida nenhuma. Se nós olharmos no mundo, é o melhor país que tem para se investir, porque aqui tudo tem para acontecer, em termos de logística, em termos de produção de alimentos, em termos de energia, investimentos em vários setores. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é o país que hoje desponta como uma grande oportunidade de investimento. E o ministro vai lá corretamente vender essa hipótese, essa possibilidade, perdão. Ocorre que, Priscila, tem algumas coisas que colocam os investidores com o pé atrás. Um deles é a segurança jurídica. Será que nós vamos investir na Petrobras e aí vai ter interferência na Petrobras? Será que nós vamos fazer investimento na Eletrobras e aí vamos ter interferência no custo da energia? Então, a segurança jurídica, ela é muito importante. Mas o Brasil está caminhando bem nesse sentido, lentamente, mas está caminhando bem. Espero que o discurso do presidente convença, porque o Brasil não tem mais dinheiro para investir. Priscila, 93% do orçamento é destinado ao custo da máquina pública. 7% que seria as despesas discricionárias que o governo teria para administrar, só daí 25% os parlamentares sequestraram para as suas emendas. Então, realmente, um país não cresce, não gera emprego, não gera renda sem investimento. Então, o recurso que tem, a alternativa que tem é exatamente tentar convencer os estrangeiros. Neste momento, teremos dificuldade. O Brasil vive um processo de eleitoral. O mundo vive um processo de alta de juros, né? Porque quando você tem os juros muito altos, evidentemente que um projeto que tem uma maturação mais longa, um retorno menor, esse fica para depois. As pessoas preferem ganhar dinheiro na especulação, ou seja, na renda fixa. Então, portanto, vamos torcer para que o ministro Paulo Guedes consiga, sim, investimentos para o Brasil, que nós precisamos muito. Priscila. Está certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Boa semana para a gente. Obrigado, Priscila. Um abraço e vamos continuar. E não vamos esmurecer, Priscila. Jamais, Daúde. Jamais. Obrigada.